Já ouvi o teu chamado Estou de pé e preparado Trago comigo as armaduras do Senhor Em Jerusalém e na Judéia São Maria e com fins da terra Estão me chamando, eu vou Por muito tempo estou ouvindo Sua voz a proclamar A quem enviarei Eis-me aqui Eu quero ir Preciso ir Eu irei ao oprimido, cativo, abandonado Eu irei ao humilhado, rejeitado, aprisionado Eu irei ao viciado, caído e faminto Eu irei ao doente, desenganado Eu irei adorando, chorando, pregando, profetizando Eu irei, orando, louvando, exaltando, glorificando Eu irei, como boca de Deus Tocar a providencia Por muito tempo estou ouvindo Sua voz a proclamar Sua voz a proclamar A quem enviarei Eu irei, eu irei, eu irei ao oprimido, cativo, abandonado Eu irei, eu irei ao humilhado, rejeitado, aprisionado Eu irei, eu irei ao viciado, caído e faminto Eu irei ao doente, desenganado Eu irei, adorando, chorando, pregando, profetizando Eu irei, orando, louvando, exaltando, glorificando Eu irei, como boca de Deus Tocar a trombeta em céu E se amarrar em minhas mãos Eu irei, com os meus pés Se prenderem os meus pés Eu irei, com minha voz Cumprirei o teu índice, Senhor Libertar as almas do vil tentador Eis-me aqui Eu quero ir Preciso ir Eu irei